Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste Boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas no Brasil. Entre em contato com a gente através do e-mail ou boletim casavirada.com.br Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Saiu em O Povo no dia 25 de agosto que o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará e a Defensoria Pública Geral do Ceará ingressaram uma ação civil pública na Justiça do Ceará no dia 17 de agosto, pedindo a redução pela metade da capacidade de atendimento de duas unidades socioeducativas de Fortaleza, além da desativação dos locais no prazo de até um ano. Trata-se do Centro Socioeducativo São Francisco e o Centro Socioeducativo São Miguel. De acordo com a ação, os prédios são obsoletos e estruturalmente sem condições de atendimento público e ao serviço que se prestam. O documento segue dizendo que há uma imediata necessidade de ações concretas que façam cessar as graves violações de direitos a adolescentes em cumprimento de medida de internação e que os jovens são obrigados a conviver em condições deploráveis, com ratos, sujeiras, violência e ambiente insalubre. A ação solicita que a Justiça determine ao Estado do Ceará apresentar em até 60 dias o planejamento da desativação das unidades. O Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará gastou R$ 1,6 milhão em reformas e manutenção nessas duas unidades nos últimos anos. Dois adolescentes fugiram da Casa de Semiliberdade São Luís, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. De acordo com matéria publicada pelo G1, em 26 de agosto, no dia 25, os dois jovens quebraram duas portas e do quintal da unidade eles pularam um muro e meteram a fuga. Até o momento, felizmente, eles não foram encontrados. Na última sexta, dia 26 de agosto, 14 adolescentes fugiram da unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo, lá no Centro de Atendimento Socioeducativo Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho, em Recife, Pernambuco. De acordo com a Folha de Pernambuco, em matéria do dia 27 de agosto, cinco jovens, infelizmente, foram recapturados até o momento. Não há informações sobre o contexto da fuga, nem das condições de saúde desses jovens. E essa foi a edição 178 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia sobre o meio fechado. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem sabe ou nem podemos falar por aqui. Para download no Mediafire e Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros aplicativos de podcast. Estamos também na Rádio Comunitária Cantareira, na faixa Contra as Prisões, sempre às 14h, de terças e quintas. Acesse o Casa Virada pelo desobedienciasonora.milharal.org Acesse o Casa Virada pelo desobedienciasonora.milharal.org Acesse o Casa Virada pelo desobedienciasonora.milharal.com Acesse o Casa Virada pelo desobedienciasonora.milharal.org Obrigado.